Tipo, ele fala de forma séria, hein? Nos olhos de garotinhas, só tava brincando que o número ideal seria Loli Mancer. É basicamente, em vez de Necromancer, o controlador dos mortos-vivos, é o controlador de garotinhas. Então, Loli Mancer. Mas, tipo, ele fala de forma séria. Tipo, lembra dos seus objetivos, Loli Mancer? Não dá. Ele mesmo, não. Bom, chamou a visão correta aí. Subaram o Jones. Ué, igual a Jona Jones no chicote aí. E a outra tá muito bobinha. Essa aí, depois que perdeu a memória, a personalidade ficou bem sem graça. Olha o dragãozão. E aí, eu vou me GOAT. E aí, eu www.יסope.com.br.